Aqui do meu lado eu tenho um veículo que não é um patinete, não é uma bicicleta, muito menos uma scooter elétrica. Estou falando da Next Luna, um veículo autopropelido, isento de placa e habilitação. E a aparência chama a atenção, uma aparência diferente, mas não se engana muito não, porque apesar dessa aparência aqui, é um dos veículos mais potentes do mercado. O motor da Next Luna fica aqui na roda traseira e é o mesmo motor usado na Next Juna, que a gente tem um vídeo aqui completo no canal, a Next Juna antiga, e tem a mesma potência da bicicleta elétrica Dulce, são 800 watts, permitindo alcançar uma velocidade máxima de 32 km, o que é permitido por lei e auxilia muito nas subidas também. Por isso, esse veículo aí é um dos mais potentes do mercado, por conta desse motor aqui de 800 watts. Não sei se vocês já repararam aí, que o motor ocupa a roda traseira toda, né? Na verdade, a roda traseira é o motor da bicicleta, que em alguns modelos, os mais tradicionais, a gente vê o motor e a raiação, é o motor sempre aqui no meio, no lugar do cubo e a raiação. Mas a verdade é que você pode ver que preenche tudinho, porque o motor é a roda traseira da Next Luna. Ela tem um recurso muito bom para você que mora em apartamento, ou você que precisa carregar a bicicleta no trabalho, por exemplo, e não tem uma tomada perto, precisa remover ela do lugar para levar para carregar. Você pode reparar que ela vem com um montão de chave, e ela vem com um recurso legal, que é a bateria removível, que fica aqui embaixo do assoalho. Você pode soltar a tampa e remover a bateria, simplesmente você tira do lugar, leva ela para dentro do seu apartamento, do seu trabalho, e coloca para carregar. São baterias de chumbo, todas integradas aqui, tem a alça para auxiliar na retirada das baterias, é só soltar o cabo interno, retirar ela e levar para carregar. Tempo de recarga é de 6 a 8 horas, e proporciona uma autonomia de 30 a 40 km com a bateria cheia. Mas é uma opção muito prática, bem legal, um recurso que muita gente tem procurado, principalmente pessoas que moram em apartamento, que tem dificuldade para carregar o veículo elétrico, e você pode levar tranquilo aí, e é bem seguro, porque vem com essa tampa, você pode fechar ela e levar a bateria. Não sei se você reparou, mas as rodas da Next Luna são bem pequenas, né? Ela é aro 10, tornando esse veículo bem baixinho. Além das rodas, a plataforma também é baixa, o que facilita na hora de descer, na hora de subir e na hora de parar. Muita gente tem um pouco de insegurança na hora de andar em uma bicicleta elétrica tradicional, né? Mas com esse veículo aqui você não vai ter esse problema, por conta da plataforma baixa e da regulagem de cilindro também. Você pode regular até aqui embaixo, tem regulagem para cima e mais aqui para baixo. Aqui na verdade é o limite, né? Então fica bem baixinho o cilindro. Um detalhe também é que ela não vem com bagageiro na parte de trás, ela vem apenas com uma cesta para você levar suas contas. E até então não tem um bagageiro que caiba na Next Luna, tá? Mas se você não se importa com isso, tudo bem, ele vem com a cesta aí que dá para você levar suas coisas aí tranquilamente. Um detalhe também que ajuda muito no conforto são os amortecedores. Vem com um amortecedor na frente, dois amortecedores na parte de trás, ideal aí para os lugares que têm terreno acidentado, né? Muito buraco, muito subido e muito descido. Vou mostrar para vocês aqui alguns itens de segurança da Next Luna. Primeiro é o alarme, né? Que já vem em muitos veículos elétricos, aqui a gente tem um controlezinho, o alarme. Esse raiozinho aqui ativa o motor, clicando duas vezes nele. Mas ela vem com um recurso interessante que é ativado por essa chave aqui, que é a trava na roda. Difícil de ver em alguns outros veículos elétricos, mas a Next Luna já vem com esse recurso, que é importante aí para a segurança do veículo, quando você vai parar na rua, por exemplo. Alguns outros itens de segurança, como por exemplo, dois faróis full LED, seta, lanterna traseira, mas a lanterna traseira é ativada manualmente, ela não é integrada com o farol. Para quem trabalha, na verdade não é o item de segurança, mas é um acessório legal. Tem suporte de celular, principalmente para quem trabalha com entregas, para quem precisa ficar usando sempre o celular. E ela vem com a entrada USB, atrás do ciclo computador, para você colocar o seu celular para carregar. E aqui nós temos o ciclo computador da Next Luna. Aqui nós temos o estágio, que você vai mudando, que ajuda muito, principalmente para economizar a bateria. O sistema de acelerador é essa alavanquinha aqui, o mesmo sistema da Next Luna. E aqui nós temos velocidade atual, odômetro e nível de bateria. Além da entrada USB aqui atrás, temos os recursos do ciclo computador. A Next Luna pesa 52 kg, e hoje você encontra ela no mercado, aí na faixa dos R$ 7.500, que é o preço dela aqui na loja. Suporta até 120 kg, tem dois anos de garantia para o quadro, e para o motor, e 90 dias para os demais componentes. Depois disso para a gente, o que vocês acharam da nova Next Luna? Um veículo muito maneiro, para o seu dia a dia, um design diferenciado, mas bem potente e confortável.